E aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um, opa, periódica hein galera Periodicamente cara Só uma referência aí, é um canal que eu curto bastante né E cara, o vídeo de hoje foi um vídeo aí bastante pedido por um rapaz aí Que é o rap do Eduardo De Fumato Alquimiste, lá do Taos Do Player Taos Um vídeo antigo né Opa Sem mais enrolação Não, a gente vai lá no... Vai dar B.O., quer ver? Será? Play Nossa Eu não, milagre Um pentágono disso Mais uma vez Play Taos Yeah, ouve aê Nada se tem sem sacrifício Pra ter algo é preciso Dar algo em troca de valor equivalente Esse é o princípio Mas eu falhei No processo de alquimia Na tentativa de trazer minha mãe de volta à vida Dei o meu braço em uma transmutação Pra não perder também a vida do meu irmão Sua alma está dentro de uma armadura Vamos nos recuperar Eu sigo na luta Troca equivalente Eu aprendi na dor Dando algo em troca Do mesmo valor Bingo Mas hoje eu sou um guerreiro Com praxis no corpo Chamadas de auto-nail Sou impaciente Não, eu não espero Atravesso o inferno Para ter o que eu quero Larguei tudo para ser Alquimista federal E agora eu vou atrás Da pedra filosofal Você acredita em Deus? Ou acredita na ciência? A alquimia Essa é minha crença Extremamente idealista Sim, eu sou Um gênio na alquimia Determinação Em tudo que eu faço Eduardo O alquimista de aço Extremamente idealista Sim, eu sou Um gênio na alquimia Determinação Em tudo que eu faço Eduardo O alquimista de aço Faço a transmutação Sem uso de círculos Apenas com as mãos Yeah Desde os seis anos Trilho essa caminhada Como pode ver Literatura avançada Muito bem qualificado Combatente Competente Com um conhecimento Surpreendente Não somos anjos Nem demônios Nós somos humanos Incapazes de proteger A quem amamos Levante sua cabeça E prossiga com a sua vida Você tem suas pernas Vai em frente Não desista Pedra filosofal Pode fazer milagres Mas esconde dentro dela Uma terrível verdade Não conheci meu pai E já tive muitas perdas Convivo numa guerra Onde o mais fraco É a presa Não aprende uma lição Sem passar pela dor Apenas se trocar Algo de mesmo valor Sacrifício É algo necessário Para ter a mente forte E o coração de aço Hey Extremamente idealista Sim, eu sou Um gênio na alquimia Determinação Em tudo que eu faço Eduard O alquimista de aço Hey Extremamente idealista Sim, eu sou Um gênio na alquimia Determinação Em tudo que eu faço Eduard O alquimista de aço Os mortes não voltam à vida Não É impossível Mas se você quer a receita Anota aí Tchau 4 litros de sal 4 litros de amônia 4 litros de amônia 35 de água O alquimista de aço O alquimista de aço Extremamente idealista Sim, eu sou Um gênio na alquimia Determinação Em tudo que eu faço Eduard O alquimista de aço Aquele cara com o armador É o irmão dele Isso aí é ouro Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça Vídeo novo A parada semanal Dá um like E o primeiro É porque eu tenho que esperar Você são minha força Eu tamo junto Vamo lá O tempo passa rápido A batidinha é muito boa Nessa parte Acabei É dois em um? Não Ah tá Ô louco Cara Mas não sou monstro aí do tal É um rap já antigo Mas Tá E criança Se você estiver vendo esse vídeo Não pratica alquimia Tá Já pensei O cara vai pegar a receita ali O potássio O sal O sal Cadê as pernas de aranha Cara Tinha gostada Louca As animos secos Tem na Netflix Pô esse anime Tem Eu nunca vi Nunca ouviu falar O Brotherhood É bom o anime Galera Eu vi um vídeo Eu vi um vídeo Da galera Tipo Comparando né Eu queria treta Comparando Full Metal Olha que desgraçado Comparando Full Metal Com Hunter x Hunter E eu gosto bastante De Hunter x Hunter Galera Aí eu vou deixar a pergunta Qual a melhor Esse vai ser o segundo Que o Javá Vamos fazer uma enquete E decidir Qual é que ele vai assistir É isso aí mano Cara muito bom O Beat O Beat Aquele Como eu falo direto O Taos tinha Antigamente agora Ele tá dando mais uma mudada Esse flow mais característico Tipo Tem uma galera que reclama E tal Ah o Taos E tal Não sei o que Ficava atrasado Mas tipo O Taos E Taos Não é Mas isso é uma gíria Tá ligado Eu tô ligado É porque tem gente Tem lugar que não tem Essa gíria É verdade Aí vai que os caras tão Mas volta nao raciocínio Tem que ir lá no Acre Não é A Patrícia Não fala isso Aí Tem uma galera que reclama E tal Falando sobre evolução E tal Mas cara Eu entendo muito Tipo Ele 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 é de uma parada Mais old Um rap mais antigo E tal E também no tempo dele Não tinha tanta concorrência Como tem hoje Pois é cara Então tipo Não precisava muito Essas mudanças E tal Tipo Mas eu acho Tinha ele Sete minutos Depois que veio chegar O VG e tal É verdade Mas agora tipo O som dele Os novos que a gente Os novos que a gente Tá mudando Tipo Taca Ele mostrou Uma parada mais trap E tal Isso é muito legal Tem que mudar mesmo Porque senão O cara se prende ao passado Ainda mais com essa galerinha Galerinha nova Que tá chegando Aí né Galerinha nova Não né Que tem mais de anos Já É Mas tipo Tá pegando muita Viu Tipo MH E tal É isso aí O vídeo de hoje Tá chegando ao final Se você gostou Da nossa reação A gente quer que você Deixe seu like Responda a enquete Que a gente vai deixar Aí Tá bom Agora não Só bota nos comentários Depois a gente faz a enquete Mais pra frente Mais pra frente E deixe seu like Compartilhe esse vídeo Pra um amigo seu Tá bom E eu vou te esperar Aqui em um próximo vídeo Até lá